Ó Deus, nosso protetor, vou ver para nós o vosso olhar E contemplei a face do vosso ungido, porque um dia em vosso templo vale mais do que outros mil Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Vamos oferecer Santa Missa, especialmente as pessoas que estão se inscrevendo agora Na nossa página no Facebook, Twitter, bem como outros pedidos que nós recebemos Através de muitos outros meios de comunicação Por todos aqui da TV Arautos, muito especialmente pela senhora mãe do nosso câmera Nosso produtor desta missa, que está aqui filmando a missa, Wagner Vamos pedir também pelos irmãos Leandro e Evandro e por toda a equipe aqui da TV Arautos Webmaster, engenheiros, pelo Júlio, sua família E vamos pedir também pelas santas almas que estão no purgatório Nesta segunda-feira, que é a Igreja de Ticareles Agora, vamos rezar o nosso ato penitencial, pedindo a Deus perdão por nossas culpas Irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente os santos mistérios Reconheçamos as nossas culpas Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos e irmãs Que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa, minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos E a vós, irmãos e irmãs Que rogueis por mim a Deus nosso Senhor Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Senhor, tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Oremos Ó Deus Ó Deus, preparastes para quem vos ama Pense que os nossos olhos não podem ver Acendei nossos corações as chamas da caridade Para que amando-vos em tudo e acima de tudo Corramos ao encontro das vossas promessas Que superam todo desejo Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Amém Leitura do livro dos Juízes Naqueles dias os filhos de Israel fizeram que desagradam o Senhor Servindo a deuses cananeus Abandonaram o Senhor, o Deus e seus pais Que os havia tirado do Egito E seguiram outros deuses dos povos que em torno deles habitavam E os adoraram Provocando assim a ira do Senhor Afastaram-se do Senhor para servir a Baal e a Astarte Por isso acendeu-se contra Israel a ira do Senhor Que os entregou nas mãos dos salteadores Que os saqueavam e os vendeu aos inimigos Que habitavam nas redondezas E eles não puderam resistir aos seus adversários E tudo o que desejassem empreender A mão do Senhor estava contra eles Para sua desgraça Como lhes havia dito e jurado A sua aflição era extrema Então O Senhor mandou-lhes juízes Que os livrassem das mãos dos saqueadores Eles, porém Nem aos seus juízes quiseram ouvir E continuavam a prostituir-se com outros deuses Adorando-os Depressa se afastaram do caminho Seguido por seus pais Que haviam obedecido aos mandamentos do Senhor Não procederam como eles Sempre que o Senhor lhes mandava juízes O Senhor estava com o juiz E os livrava das mãos dos inimigos Enquanto o juiz vivia Porque o Senhor se deixava comover Pelos gemidos dos aflitos Mas Quando o juiz morria Voltavam a cair E portavam-se pior do que antes E pior do que seus pais Seguindo outros deuses Servindo-os E adorando-os Não desistiram de suas obras perversas Nem da sua conduta obstinada Palavra do Senhor Graças a Deus Lembrai-vos de nós O Senhor Segundo o amor Para com o vosso povo Aos ídolos pagãos Prestaram culto Que se tornaram armadilha para eles Pois imolaram até mesmo os próprios filhos Sacrificaram suas filhas aos demônios Lembrai-vos de nós O Senhor Segundo o amor Para com o vosso povo Quantas vezes o Senhor os libertou Eles porém Por malvadez o provocavam Mas o Senhor tinha piedade do seu povo Quando ouvia o seu grito Quando ouvia o seu grito Na aflição Lembrai-vos de nós O Senhor Segundo o amor Para com o vosso povo Aleluia 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 Felizes os humildes de espírito Porque deles é o reino dos céus Aleluia Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo Alguém aproximou-se de Jesus e disse Mestre, o que devo fazer de bom Para possuir a vida eterna Jesus respondeu Por que tu me perguntas Sobre o que é bom? Um só é o bom Se tu queres entrar na vida Observa os mandamentos O homem perguntou E quais mandamentos? Jesus respondeu Não matarás Não cometerás adultério Não roubarás Não levantarás falso testemunho Honra teu pai e tua mãe E ama o teu próximo Como a ti mesmo O jovem disse a Jesus Tenho observado todas essas coisas O que ainda me falta? Jesus respondeu Se tu queres ser perfeito Pai, vende tudo o que tens Dá o dinheiro aos pobres E terás um tesouro no céu Depois vem e segue Quando ouviu isso O jovem foi embora cheio de tristeza Porque era muito rico Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres E bendita o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por vós pecadores Agora e na hora De vossa morte Amém Nessa vigésima semana Do tempo comum Nós temos na nossa meditação Na nossa breve meditação Um conselho que dá Nosso Senhor Jesus Cristo Vende tudo o que tens E dá aos pobres Nós vemos tanto na primeira leitura Que aqui foi lida Foi proclamada O povo eleito que novamente Volta-se para adorar os deuses E faz isso apesar das promessas Que eles haviam Que o povo havia feito Diante de Moisés E depois eles repetiram isso várias vezes Durante o decurso do caminhar Até a entrada da terra prometida No evangelho Nosso Senhor tem um encontro Que também Com esse jovem Que pergunta a ele O que ele deve fazer Para ganhar a vida eterna Então nosso Senhor Diz Que ele deve cumprir os mandamentos Tais mandamentos Tais mandamentos Tais mandamentos E ele diz E ele diz Com verdade Diz Senhor Isso eu já faço Desde Da minha infância Eu já obedeço Os mandamentos Outros evangelistas Ainda Colocam que nosso Senhor Olhou a ele com bondade Quando ele respondeu isso Mas quando é dado o convite O convite de seguir a nosso Senhor Jesus Cristo O convite de Tomes da Cruz de Mistiga Ele se entristeceu E nosso Senhor havia dito Distribua seus bens aos pobres Nós temos Na primeira leitura Do povo eleito E nós temos Na pessoa desse jovem Um chamado Vocarem Uma vocação Vocação Tanto do povo Que foi escolhido De onde nasceria Nosso Senhor Jesus Cristo Como também Do jovem Esse jovem rico Que nosso Senhor o chamou E chamou para Seguir Para ser apóstolo Então O que estava errado Nesse povo Era a riqueza que ele tinha Não Ele Não tinha sido Infiel Pela riqueza Que ele havia recebido Seus pais Certamente Já havia sido infiel Porque Deus o chamou Para algo maior Que ele desse um passo Ainda mais Já cumpriu os mandamentos Ótimo Mas vem agora Deixe tudo que tenha E siga-me Com o povo eleito A mesma coisa Deus o chamava Para que desse povo Nascesse Aquele que seria O salvador Aquele que foi O salvador Aquele que é O salvador Da humanidade E para isso Existe sacrifício Existe renúncia Existe um sim Que nós devemos dar Esse sim Maria Santíssima O deu Quando dela O anjo Perguntou Se ela queria ser A mãe de Deus E foi um sim Pleno Um sim Total Vamos pedir Nossa Senhora Que nos faça Dar esse sim Todas as vezes Que formos chamados Por nosso Senhor Jesus Cristo Quando ele tocar O interior De nossas almas Que nós Podemos Nos despojar De tudo aquilo Que nos impede De chegar a ele E Que Nossa Senhora Nos dê A graça De dizer Sempre sim A todas as graças Que a providência Nos quer dar Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado A things Obrigado. 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 Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por todas as mãos de sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e toda a sua deseja de Deus. Acolheu, Deus, essas nossas oferendas, pelas quais entramos em comunhão convosco, oferecendo-vos o que nos destes e recebendo-vos em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Coração exalto. O nosso coração está em Deus. Damos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação. Damos graça sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora de sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedem-nos também a nós, associados aos seus louvores, dizendo-o a uma sós. Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, que nos amamos de elas, os santos filhos, a fim de se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo-lhe, Tomai todos e comem. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Estando para ser entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhe, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. O sangue do meu sangue, O sangue do meu sangue, 엔� noises de morto-cã Wiecum Sneis inmates演了 em seus discípulos, o sangue do meu sangue. O sangue do meu sangue do meu sangue do meu sangue. So que o sangue do meu sangue do meu sangue, Ela-marra é interessante. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos por que nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Odilo, nosso superior João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com o São José, seu Esposo, com os santos apóstolos e todos que nesse mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos elentos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade e no Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedintes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, os vamos dizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem divindade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem divindade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno quem creio em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Legenda Adriana Zanotto Eu sou o pão vivo que desci do céu, diz o Senhor quem comer desse pão viverá eternamente. Legenda Adriana Zanotto 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 Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco O Senhor esteja convosco Bendita sois vós entre as mulheres e depois desse destino Amém. Sacratíssimo coração de Jesus Tem liberdade de nós Sacratíssimo coração de Jesus Tem liberdade de nós Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto